Sejam bem vindos, hermanos e hermanas, a missão Postos Avançados, no Pesadelo. Tem alguma arma de nível laranja aí, ô pangaré? Tem, mas é faca, não compro essa bagaça. Vou passar os itens de captação. O Ginchuder está de volta. É difícil decidir, né? Para fazer a primeira missão secundária. Do Seve. Galera, para vocês iniciarem essa missão secundária que irei fazê-la. Vocês terão que vir até a essa área segura. Que é a base da Troi. Ela é chamada de Torre dos Brasas. Agora vou mostrar no mapa a locação dela. Mas antes, galera, vejam aqui na aba Missões. Que a única missão secundária que eu tenho disponível no momento. É essa, a Aranha Sem Pernas. Eu estou mostrando essa aba para vocês. Porque após eu interagir com o Seve e rolar a cena com ele. Irão aparecer mais duas missões secundárias. Aqui nessa aba, onde está escrito Missões Paralelas. Que são as missões secundárias. Isso porque, galera. O Seve, com ele, são duas missões secundárias. E não apenas uma. E quando aparecer na tela, galera, a sugestão para aceitar a missão secundária. Irá aparecer aleatoriamente. Uma missão secundária ou a outra. Então, poderia não aparecer a sugestão na tela. Postos avançados. Que é essa missão secundária que irei fazê-la a partir de agora. E aqui na aba Mapa, galera. Veja a locação dessa área segura. Ela fica bem aqui. É só você dividir para cá e para cima. Galera, eu vou interagir com esse NPC aqui. Ele é o Michael. Isso porque, após eu ter finalizado a missão primária face pública. Eu não tinha interagido com ele. Ei Crane, legal te ver de novo. Bom ver você em forma, Michael. Não se meta em problemas. Tá, sem problema. Ele tinha aparecido. Dentro do prédio dessa missão primária que eu tinha dito. E passou o maior sufoco. É só vocês entrarem aqui. E o Seve, ele está aqui embaixo. Aqui está ele. Rice trouxe vários pelotões de choque para a cidade velha. Eles estão lá há poucas semanas, mas já fizeram um belo estrago. Estão assaltando, atacando e aterrorizando os sobreviventes a qualquer momento. Parece que o Rice deu a eles ordens específicas de usar o máximo de brutalidade possível. Ele gosta de mostrar quem é o chefe. Eles têm boas defesas. Além do quartel-general, estão usando duas áreas para reunir suprimentos. Ouvi falar que eles já acumularam um saque considerável. Eu bem que preciso de uns suprimentos. Você nos faria um grande favor. Onde ficam essas áreas? Uma fica num prédio comercial. A outra numa estação de rádio. Acho que vou fazer uma visita. Iremos sim, o Quely, visitá-los. Apareceu na tela, galera, a sugestão para aceitar essa missão secundária? Que irei fazê-la. Postos avançados. Como poderia ter, também, galera, até aparecido a outra missão secundária dele. E agora você veja aqui na aba missões. Que apareceram, de fato, duas missões secundárias. Como a gente tinha dito antes, que iriam aparecer. Que são as duas missões secundárias do SEV. E vou fazer primeiro essa aqui, galera. Postos avançados. Porque, veja aqui no mapa, a locação dela. Ela fica bem perto de onde eu estou. Já essa outra estação de rádio. Ela fica mais distante. Vejam. E para eu fazer essa missão secundária, estação de rádio. Eu terei que passar por essa aqui. Então, não faz sentido nenhum eu jogar a que fica mais distante primeiro. Por isso que eu vou jogar antes essa aqui. Para depois jogar estação de rádio. Mas, galera, quando vocês forem jogar e fazer. Vocês escolhem, decidem. Qual que vocês querem fazer primeiro. Fica a critério de vocês, beleza? Vamos lá. Cadê a opção? Isso. De agarrar a tirolesa. Vamos que vamos. Uou! Uhul! Apareceu o evento. Para falar com o sobrevente. Ouvir a história dele. Vou perder tempo. Ir até ele. Peguei essa arma de nível cinza. Para poder vender ela depois. Me amar fazer isso. Destruir. Essa TV. Ou qualquer uma que aparece no mapa. Sai do ar mais. Sai. Não cai outro abraço. Toma. Morreu não? Não, não. Tarada por pés. Toma. Agora morreu. O sobrevente morreu. O sobrevente morreu. Tardinho. Quem disse que eu queria salvar algo? Ai, na trave. Quebra não. Vai quebrar. Não quebrou. Acabou de mandar um walk. Ai, ela ficou boladinha ali. Tonta. Continua tonta aí. Galera, o prédio que o Sérgio falou. Dessa missão secundária que eu queria fazê-la. É esse prédio aqui. Comercial. Vejam. Que no térreo dele. O chão está todo eletrificado. Não tem como entrar. Aqui. No térreo. Olá. Eu vou lootear, galera. Ao redor desse prédio. Antes de entrar nele. Tem vários loots. Ao redor desse prédio. Opa, eu incremento o gladiador. Nível 2 de dano. Que beleza. Olá. Nossa. Eu tive a impressão que a abertura estava aqui. Ah, estava no final. Nossa, eu soubesse que ia totalmente no final. Ter ido até lá. Escutei. O zumbi se matando. Quase no final também. Que beleza. Esse foi mais rápido. Olá. Fica paradinho, tá? Cadáver. Cadáver. Me esperando. Ai. Atravesei o zumbi. Um templário. Um templário. Um templário. Ai. Fui pra onde? Não é pra ter ido. Os capangas do ar já me viram. Estão atirando em mim. A minha sorte é que eles são ruins de mira. Eles são bons de mira como eu estou perto deles. Um café aqui, bosta. Onde está a santa passando? Como é que ele me viu? Eu não sei, né? Morre, filho da puta. Eita. Xingou minha coroa. Ai, que lindo. Ai, peguei na curva. A bala fez curva. Ai. Isso porque eu sou ruim de mira. Imagina se eu fosse bom. Cadê esse que está tirando em mim? Lá. Sobe, não. Ai. Na orelha dele. Qual é a mira do gancho? Está me atrapalhando. Ai, foi. A mira do gancho deu uma atrapalhada. Deu uma atrapalhada, melhor dizendo. Vai quebrar. Não quebrou. Fui devagarinho. Opa. Pá militar. Mítica de nível laranja. Seja bem-vinda. Não perca o tempo, galera. É arrombar essa caixa clara aqui. Essa caixa pequena clara de arma. Porque ela equivale A caixa vermelha De arma que eu não arrumo. Que tem uma aqui em cima. Galera, com armas De fogo silenciosas Vocês poderão criar Uma distração Para os inimigos humanos. Tem uma aqui embaixo. É só vocês atirarem Em algum lugar Perto deles. Vou atirar no chão ali É, me viu Toma Sabe por que me viu Não chegou bem a me ver, né Mas Pelo menos não tinha alertado O outro aqui Vou fazer a mesma coisa Com esse aqui Vou atirar mais à frente Para ele ir até a distração Olha lá E foi até a distração É isso que eu queria mostrar Para vocês Toma E vocês poderão Fazer isso, galera Com qualquer Arma De fogo Que seja Com silenciador Que tenha, né Melhor dizendo Silenciador Eu tenho Esse rifle E tenho Essa pistola Ambas São armas De DLCs Ah, inventário cheio Peguei a arma de remesso Peguei Essa bosta Descarta Isso Como estão com o inventário Lotado, né A mochila Vou até o vendedor Que fica aqui perto Para poder vender Essas armas Para liberar Espaços Que irei pegar Mais armas Para onde eu irei Não preciso Comprar arma De fogo mais Deixa essa pá Militar Militar Mítica Mais acima Depois irei Usá-la Para poder Graftar Uma outra arma É mesmo Pagarezão O Deus mudou Tá insistindo Em jogar a pedrinha Em mim Não preciso Disser agora Item mastigável Ai Essa pedra Passou perto De mim Quase que Me acertou Dessa vez Atrevido São dois São dois Demolidores Outro ali embaixo Vou matá-los Para não perder tempo Senão Eu vou prolongar Mais aí No vídeo Galera Vocês podem interagir Com essa geladeira Antes De vocês Finalizarem Essa missão Secundária Eu queria fazê-la Porque Após vocês Finalizarem Aqui em cima Vai virar Área segura O prédio todo Tem que ter aqui O estoque jogador E o saco de dormir Que ambos Por enquanto Não estão disponíveis Porque é necessário Limpar essa área E é só entrar Por aqui Galera Por esse elevador Ter acesso a ele Para entrar Nos escritórios Vamos que vamos É aqui dentro Que devemos Limpar a área Está cheio De capangas Duas Essa bagaça Que estava impedindo De eu ir De eu me mover Estou com a lanterna Apagada Galera Porque se eu Usá-la Os capangas Vão detectar A luz da lanterna Irão Até mim Um Ou mais de um Vejam Vejam Que estão Tranquilões Ali Dois aqui Onde eu estou E dois Mais embaixo E com armas De fogo Galera Vocês poderão Matá-los Sem alertar Os demais Foi Foi alguém Shooter Juro que eu vi Alguma coisa Viu Ai Não morreu Morreu agora Primeiro teco Acertou na orelha E não morreu Já morreu É bom Galera Sempre usar o instinto Para saber Onde Estão Os demais Ouviu Teu colega Morrendo Vai para lá Vai para lá Ai Errei De novo Ai Ai Às vezes eu sou bom De mim Às vezes eu sou ruim Quando eu era mais novo Galera Eu era viciado Jogos FPS Atualmente Eu não sou mais Mas dou um certo Trabalhinho Peguei armas de remesso Descartar Essas bagaças Mas deixa aqui mesmo Marcador Peguei ali as armas Dos Os outros dois Que morreram aqui Ficar ligado Para nenhum Me ver A gente vai ver A gente vai ver A gente vai ver A gente vai ver usada na parede, ou qualquer pilastra de estrutura do mapa, do cenário. Tem alguém aqui? Não, aqui não. Ele escutou o barulho do vidro quebrando. Ah, ele vai vir até aqui em cima. Você sobe? Eu desço. Galera, dentro desse mapa aqui, desse prédio comercial, tem cinco airdrops. Já já irei mostrar pra vocês. Olha lá, ele foi justamente onde eu estava. Por causa do vidro. Que quebrou. A xilhaçou e quebrou. Ai, não sobe? Ai, não sobe. É pegado por trás. Lá em cima? É embaixo, sua besta. Vai lá, vai. Ele vai acertar na persiana que está fechada. Não vou conseguir matá-lo. A bala não vai passar por ela persiana? Ai, está voltando. Me amarra e puro stealth, galera. Stealth é comigo mesmo. É meio que um jogo de paciência. Aproveitar que essa janela aqui é que eu tinha destruído. Agora ele não escutou eu destruindo a janela. Vai pra lá, vai. É o G-Shooter. Isso. Aconteceu de você morrer. Primeiro é drop, galera. Ele está aqui em cima desse sofá. Será que eu vou conseguir fazer o que eu estou pensando? Ai, consegui. Acertei a TV. Ai, tadinha. Acertei a voadora da TV. Mais um ali. Esperar pra onde ele vai. Ele vai voltar pra lá. Caixa vermelha de arma? Que eu não perco tempo em arrombar. Não confio 100% no instinto, não. Por isso que eu peguei logo a arma e entregi o cadáver e saí logo de perto aqui. Porque às vezes o instinto me dá uma falhada. Tem dois airdrops, galera. Mais dois aqui no terre. Já já vou mostrar pra vocês. No terre, não. É no terre ou embaixo. Eu estou em cima. Esqueci que eu estou em cima, não embaixo. Aqui tem mais um airdrop. Em cima dessa mesa aqui, ó. Um segundo. Ai, tem um vidro aqui. Ai, ele escutou agora. Mete o pé. Vai vir, não? Espaço cheio? Não. Tem mais um espaço na mochila. Esse foi lindo. Com o direito de quebrar a vidraça. Galera, se vocês forem vistos, alertados por esses capangas do Rise que estão aqui no mapa, irão sair outros capangas do Rise que estão escondidos atrás de portas que nessa aqui, ó. Que não tem maçaneta. Vou daí abrir. Aqui tem o terceiro airdrop. Vocês viram a mesa ali dessa cozinha? Acho que tem mais dois ainda. Mais um ou mais dois? Ó, usei o instinto antes, galera. E não tinha mostrado ele. Agora usei de novo e mostrou. É por isso que eu tinha dito antes que eu não confio 100% no instinto. Não tem como confiar 100%. Se eu atirar no instinto, eu poderia matá-lo. Mas aí vai alertar o outro capangas do Rise. Se eu não me engano, tem mais um. Não tenho certeza. Se tem mais um, se esse é o último. Espera ele voltar. Se eu usar a lanterna, galera, e chegar perto dele, ele vai perceber a luz da lanterna e irá até a mim. Vieta na cheia. É rifle policial? Descarto militar. Que tem um valor inferior e pego o policial. Que tem um valor maior pra poder vendê-lo. Tem mais um. Mais dois militares? Se pode ser mais um. policial poder pegar. Pegá-lo? Faria o mesmo. É, não completei, galera. Não finalizei essa missão. Porque tem mais um. Que é o capangas do Rise. Eu estava na dúvida se tinha mais um ou não. Agora apareceu no minimapa? Estaria? Pronto. Não tem mais. Opa, ainda subi. De nível. Após ter completado. Finalizar essa missão secundária. Vou aumentar aqui mais os danos das armas de uma mão. Pronto. Policial. Tchau militar. Peguei. Veja, galera. O valor do rifle primitário é oitocentos e sessenta e sete. Não são quatro dígitos, tá, galera? São apenas três. É que tem um dígito a mais equivocadamente. E o já o policial é mil e trinta e cinco. Sendo que o valor é um pouco maior na hora de vender pelo fato da habilidade que eu liberei daqui da árvore de habilidade sobrevivente. Essa aqui, ó. Barra ganhar. Que deixa os valores mais altos. Quando vendemos itens valiosos e as armas. E agora, galera. O quarto e quinto airdrop estão aqui, ó. Um atrás dessas portas e outro atrás daqui as duas outras portas. Primeiro está aqui, ó. O quarto. O primeiro dos dois, né? Melhor dizendo. E o quinto o segundo dos dois e o quinto airdrop está aqui sendo essa mesa. Galera, eu poderia voltar por onde eu vim. Que é através desses elevadores. Especificamente aqui desse elevador. Ah, segura cidade velha. Mas, galera. Eu irei aparecer onde eu entrei. Que foi na parte de cima do prédio. Eu vou sair pela parte de baixo. Porque eu vou mostrar pra vocês, galera. Que agora lá do lado de fora do térreo o chão não está mais eletrificado. E vou mostrar pra vocês onde fica o próximo projeto lendário. Dos três que eu mostrei. Dos dois anteriores que eu mostrei. Dos três, né? São dois que eu mostrei nas gameplays anteriores. Nas últimas gameplays anteriores. Mostrei dois projetos lendários. E nessa gameplay eu vou mostrar mais um projeto lendário. Ele está aqui, ó, galera. Veja que o chão não está mais eletrificado. Senão eu estaria perdendo dano. Até iria morrer. Teria morrido já. Em cima desses galões, galera. E ao lado dessa máquina aqui o projeto está bem aqui, ó. Projeto Farol. Ele é um projeto lendário. Vou até o vendedor vender as armas que eu peguei. E o demordou e insiste em jogar pedrinha em mim. Psyu, não. Meu nome é Gishuder. Apareceu uma arma. De nível laranja com ele agora. Porque passou de meio dia. E aí as armas renovaram. Comprei também. agora, galera. Aqui na parte de cima. Opa, já? Apareceu um vendedor, um pangaré instantaneamente. Só por eu ter me afastado aqui da área desse prédio. veja que o estoque jogador agora está disponível e o saco de dormir também. E aqui já virou uma área segura. Tem outra arma de nível laranja aí, opa, galera. Não tem? Só os itens de de grafitação. Não preciso mais de comprar munições. Deixa eu ver as armas aqui. Galera, eu já tenho essa arma aqui, Blade Max. Eu vou craftá-la também usando essa lâmina de segurança que eu comprei. Sendo que eu vou usar esse projeto lendário que eu acabei de pegar. O projeto lendário farol. Aí eu ficaria com duas armas iguais, sendo que com efeitos diferentes. que pra mim ele é o melhor, o segundo melhor projeto lendário do jogo. O primeiro é justamente o toque cefador. Que é o que eu mais uso nas armas cortantes. E pra mim o segundo melhor é esse, o farol. Que ambos possuem o efeito hemorragia. Sendo que o toque cefador tem intoxicidade, além da hemorragia e o farol tem eletricidade. Isso aqui eu vou craftar primeiro. Blade Max. E agora sim eu vou usar o projeto lendário farol que eu acabei de pegá-lo. E tinha que mostrar pra vocês. Essa arma aqui eu vou usá-la pra poder craftar machado RGB. Será que eu tenho essa arma? Não só que... Não lembro. Não tem. Craftar machado RGB. E vou usar o projeto lendário Martel Divino que eu tinha mostrado pra vocês como pegá-lo na gameplay anterior. que foi na missão secundária que eu fiz perseguindo o passado. Essa arma vocês podem ver que ela aceita quatro incrementos. É que nem a arma Última Esperança que é a arma do Dylite 2 jogável no Dylite 1. No caso a Última Esperança. Colocar um executor. Não tem mais. Titã. Colocar um Titã. O Esgrimista. Colocar um Campeão. Pronto. A arma ficou com 2610 de dano. Já a Blend Max com outro efeito. Vou colocar um Gladiador. Nível 2 de dano. Um Esgrimista também pra poder aumentar mais o manuseio. Não. Colocar o Esgrimista não. Colocar o Paladino que é nível 2 de durabilidade e nível 2. Ah não. Esquece. Esgrimista. Eu achei que não tivesse mais outro Titã. Mas eu tenho. Então coloquei um Esgrimista nível 2 de manuseio e nível e Titã nível 2 de durabilidade. E ambos incrementam nível 2. Cada um de um atributo diferente. Dano manuseio e durabilidade. Pronto. Essa arma ficou com 2644 de dano. Agora vejam galera que eu fiquei com duas armas iguais Blaze Max sendo que ambas ambas iguais melhor dizendo sendo que com efeitos diferentes. Galera essa foi a primeira missão secundária do SEV que foi postos avançados que joguei e finalizei. vou encerrar agora e voltarei em breve na segunda missão secundária do SEV até lá. Tchau. 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 Tchau.